O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Lula tratou da proposta de emenda à Constituição que retira o programa de transferência de renda do teto de gastos durante quatro anos, a partir de 2023. A proposta tramita no Senado. E também em Brasília, os grupos técnicos de cidades e meio ambiente cumpriram a agenda. Os primeiros relatórios de diagnóstico da transição foram entregues. No grupo técnico de cidades, o diagnóstico aponta para a necessidade de aprovação da PEC da transição, para que obras não sejam interrompidas em janeiro. Um segundo relatório será entregue em dezembro. O segundo relatório vai propor as medidas emergenciais para os primeiros 100 dias de governo e o que pode ser feito a partir da diretriz apresentada para o presidente Lula. Aí nós vamos ter uma clareza maior de proposta orçamentária. Em coletiva, a equipe de meio ambiente adiantou alguns dos pontos do primeiro relatório de diagnóstico, que será entregue ao presidente eleito ainda nesta semana. A ex-ministra do meio ambiente, Marina Silva, que faz parte do grupo, defendeu o cumprimento de metas para a redução do desmatamento com investimento em produção agrícola sustentável. Para isso é recuperar de forma atualizada o plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia com seus eixos estratégicos. Combate às atividades ilegais, ordenamento territorial e fundiário e apoio e investimento nas atividades produtivas sustentáveis. Aloysio Mercadante, que coordena os grupos técnicos, reiterou a importância da aprovação da PEC da transição, que prevê a retirada do programa de transferência de renda da regra do teto de gastos por quatro anos a partir de 2023. Ela assegura recursos extra-teto que são indispensáveis para manter serviços sociais básicos e para recompor minimamente a capacidade do Estado de poder atuar.